De volta com os Donos da Bola e é hoje o dia da gente saber quem é o sortudo ou a sortuda que vai faturar todos esses prêmios aqui ó. Tem a camiseta exclusiva dos Donos da Bola que vocês vão ser aí os primeiros a receberem a camisa dos Donos da Bola. E claro, esse kit especial que é a RT Sports que fica inclusive na rua Bacabal em São José dos Campos no Parque Industrial pertinho de você. Se você quiser já adquirir a camisa ou os uniformes do São José Esporte Clube. Mas tá aqui ó, tem essa bolsa aqui pra você levar no seu treino, pra você levar no seu trabalho, não é? Fique à vontade. Exclusiva da Águia do Vale e a camisa amarela que digamos que está sendo a mais cobiçada, viu? Semana que vem tem a azul e tem a branca. São os últimos momentos aí pra você participar da nossa promoção. O que você tem que fazer? Entra agora no nosso facebook.com barra os Donos da Bola Vale. Você vai ver a foto lá, é só você curtir e compartilhar. Tem que fazer as duas coisas, tá bom? Após isso você já estará concorrendo. O resultado sai hoje à tarde nas nossas redes sociais no facebook.com barra os Donos da Bola Vale. Portanto você participe e boa sorte. Eu já tô curiosa, a galera aqui tá querendo saber quem é que vai faturar todos esses prêmios, tá certo? Um beijo pra galera da RT Sports que trabalha aí com toda garra pelos times da nossa região, tá certo? Diga Antônio Carlos, quer falar alguma coisa? Não, não, não quero falar nada. A camisa não é sua não, hein? Não, eu tô aqui acompanhando só. Vamos ver o sorteio. O sorteio é hoje? É hoje, Antônio Carlos. Hoje à tarde. Agora é o seguinte, hoje também, só que um pouco mais à noite, acontece aí a série melhor de três dos playoffs das quartas de final da Superliga Nacional, entre o Taubaté vôlei e o Campinas, que está empatada em um a um. As duas equipes se reencontram às sete da noite no ginásio do Abaeté para o último duelo decisivo que vai definir o classificado para a semifinal. O Taubaté, comandado pelo técnico Renan Dauzoto, que também faz parte da seleção brasileira, treinou focado nesses dois dias apenas aí para buscar acertar os erros defensivos e ofensivos da equipe. Agora, Carmo, todos os outros times, as outras séries de playoffs aí já foram definidas e resolvidas. Só o Taubaté que deixou a emoção para um jogo extra, né? Ontem eu falava aqui contigo, né, do SESI, que eu tinha certeza passaria sem sustos e isso aconteceu pelo Itapetininga. Não foi 3x0, mas foi 3x1. Agora o Cruzeiro judiou lá do Maringá e ganhou de 3x0 e o Cruzeiro aguarda aí, é o time que aguarda o adversário. Quem passar de Taubaté e Campinas, pega o Cruzeiro, a outra semifinal, SESI e SESC, que já estão definidos. Você até engasgou aí para falar que vai ser o Cruzeiro que a Taubaté vai ter. Vai passando. E é isso que a gente falou, o campeonato inteiro, exatamente. Fica muito para baixo, depois chega numa semifinal. O que eu acho é aquilo, André, você me pensa assim, mata-mata é classificação. Tudo bem, perdeu lá em Campinas, perdeu quando podia perder, essa é a realidade. Seria melhor não ter perdido, como os outros times ganharam, já estaria tudo definido, a CBV, a Liga já faria a tabela das semifinais e tudo mais. Agora, tem jogo hoje, então o torcedor de Taubaté, André, de certa forma, é um privilegiado que gosta de esportes. Ele tem o futebol amanhã, num jogo decisivo, e tem o basquete, o vôlei hoje, em outro jogo, mais do que decisivo. E no domingo tem futebol feminino que a gente vai falar já já. Sim, mas aí já é começo, campeão. Diga, em jogos decisivos, o torcedor taubatiano não tem do que reclamar, sexta e sábado, para aproveitar bem. O Taubaté tem mais time do que o Campinas, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, tem um elenco muito mais poderoso, técnico de seleção brasileira. Tem sim, eu vejo, a obrigação da vitória em relação ao adversário, que é um time mais modesto. Boa sorte para o Taubaté. Boa sorte para o Taubaté. E aqui, o Meidson Mendes, dizendo que tem flamenguista na audiência em Araritama, em Pindamonhangaba. Opa, um beijo para vocês aí, de Pindamonhangaba, nos assistindo. E o Leandro Aparecido zoando com o Antônio Carmo aqui, que o Corinthians vai pegar o Palmeiras na final do Paulista. E vai ser campeão de novo. De novo. Não. Tá bem que ele tá engasgado aqui. A gente vai para o rápido intervalo, tomar aquela aguinha para refrescar. Você também tira o seu descanso aí. Daqui a pouquinho a gente volta para falar das estresses dos times da região no Campeonato Paulista de Futebol Feminino. E as informações da Águia do Vale Jogo Treino hoje. Atlético Josiense com técnico novo. A gente volta já.